Olha, eu acho que o grau de consciência de todos nós militantes, sejamos do PT ou de outros partidos, ele foi crescendo, eu diria, de maneira homogênea. Então, no momento que no movimento fiscal a gente adquiriu a consciência de classe, talvez até por um grande estímulo do Partido dos Trabalhadores que veio com esta concepção, também o militante partidário adquiriu a consciência racial. Então, acho que foi uma coisa meio que conjunta. Nós tivemos líderes importantes também dentro do partido, como a Benedita da Silva e outras lideranças que fizeram o trabalho no movimento partidário. Foi um trabalho conjunto. Tanto é que quando o Lula ganhou as eleições, você viu que foi feito. Ele criou a Secretaria de Política e de Igualdade Racial, depois deu o caráter de ministério, introduziu no Supremo Tribunal Federal o primeiro ministro negro e assim por diante. Então, acho que foi uma consciência coletiva.